Salve, salve, bitconheiros e bitconheiras! Tudo bem com vocês? Aqui é o Leta, tô cobrindo o anúncio do Adam Beck, da Blockstream. Ele começa a apresentação dele contando que em 2021 eles tinham feito uma parceria com a Block, que é a empresa do Jack Dorsey, antiga Square, pra fazer mineração baseado em energia solar e essa mineração servindo como uma bateria pra grid, pra grade energética. E aí o anúncio que ele fez hoje foi que agora em 2022, essa parceria da Block com a Blockstream estão se alinhando com a Tesla, com o ramo da Tesla que chama Tesla Solar, pra construir a Megapack. A Megapack é uma operação de mineração off-grid, com código open source, que é código aberto, né? E com um painel, um negócio que todos os dados vão ser abertos pra todo mundo em tempo real. Ou seja, a gente vai poder ver quanto o hash rate tá sendo gerado, quanta energia eles estão gastando, qual a emissão deles, tudo isso em tempo real dado bruto. A ideia é comprovar com dados que a mineração é sustentável, realmente se apropriar dessa narrativa ESG ao nosso favor, ao favor do Bitcoin em vez de ser um vetor de ataque e mostrar que não, esse negócio é sustentável pra caralho, esse negócio é mais sustentável que qualquer outro negócio. Daí ele basicamente encerra dizendo que o Bitcoin não é a pergunta, o Bitcoin é a resposta, que no fundo é isso, o Bitcoin vai conseguir fazer a gente levar o nosso patamar de captação de energia, a gente enquanto civilização vai conseguir ter acesso a muito mais energia. E essa energia pode ser usada de muitas maneiras, ela pode ser usada pra ter grades energéticas mais estáveis e sustentáveis, ela pode ser usada pra viabilizar outros processos industriais, tipo nanotecnologia, nanorobô, sei lá, todas essas porras assim, tipo, supostamente, por exemplo, dá pra dessalinizar a água de uma maneira muito barata se você tiver grafeno, as estruturas de grafeno. O problema é que é muito caro energeticamente produzir essas estruturas em si, e depois é basicamente de graça o processo. E, tendo energia abundante, a gente desencadeia, a gente destrava isso. Então, basicamente é isso, o Bitcoin não é uma pergunta, não é o problema, o Bitcoin é a resposta, o Bitcoin é a solução do problema. E essa parceria interessante, né, que mostra o quanto o Jack Dorsey e o Elon Musk trabalham junto nos bastidores, né, tipo, refletindo aqui, essa semana foi a semana que o Elon Musk anunciou comprar 10%, 9% das ações do Twitter, por exemplo. Quer dizer que agora, uma empresa, os dois estão juntos no conselho, o Jack Dorsey deixou de ser o CEO do Twitter ano passado, o começo desse ano, e na outra empresa, que é a Block, eles estão desenvolvendo um projeto junto, assim. E o Jack Dorsey é bitcoineiro maximalista também. Então, o Elon Musk tem o Asperger dele, o autismo dele, ele é todo engraçadão, mas, no fundo, ele vai sendo cada vez mais influenciado, assim. Porque é aquela história, o Bitcoin não... Você não muda o Bitcoin, o Bitcoin te muda. E isso fica muito claro também quando você vê até o Jack Dorsey, a jornada dele. Tem um meme engraçado que mostra o Jack Dorsey quando estava trabalhando no Twitter e quando largou para trabalhar com o Bitcoin, assim. Ele está mais bronzeado, com um sorriso mais feliz, assim. Você vê claramente que sai um peso das costas dele. E nada impede, na verdade é o oposto, é até provável. Agora, o Elon Musk, um setor da empresa dele, está trabalhando com isso, com dois dos caras que mais são engajados no meio do Bitcoin, né? O Adam Beck, que é talvez Satoshi, basicamente. E o Jack Dorsey. Então, esse anúncio é autista de muitas maneiras diferentes, assim. Tanto o que está sendo construído em si, como quem está querendo construir isso em conjunto. É legal pra caralho esse anúncio, assim. Acho que vai passar meio batido comparado com os outros em volta que estão ocorrendo. Tipo, México, tipo, a Strike conseguindo integrar com os varejistas, essas coisas. Mas é um puto anúncio legal.